Isso é um absurdo, um assíntio, um escárdio, porque na contramão da realidade das aspirações do povo brasileiro. Nós deveríamos estar votando aqui o fim do foro privilegiado em regime de urgência, isto sim. Seria fazer a leitura correta do que deseja o povo do país. Agora, blindar lideranças políticas no momento em que a Operação Lava Jato trabalha para fazer uma limpeza na política do país é realmente uma ofensa à inteligência nacional. A ocupação de funções importantes, não no interesse do país, e sim no interesse da autodefesa ou da defesa dos políticos investigados na Operação Lava Jato, é, sem dúvida, uma afronta ao Brasil. E essa investigação de hoje, por decisão do ministro Fachin, revela que esta tentativa de comprometer a Operação Lava Jato está se frustrando, porque a Operação Lava Jato acaba sendo embalada na contramão desse desejo, dessa armação que tem por objetivo comprometer os seus resultados. É um constrangimento, sim. Aliás, a ocupação das funções com o objetivo de promover a autodefesa ou a defesa dos envolvidos na Operação Lava Jato é uma armação contra a Operação Lava Jato. Então, óbvio que isso causa constrangimento naqueles que desejam realmente a limpeza na atividade pública do país. O que é 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 o que